Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctorio e hoje a gente vai reagir às impactantes mitagens em filmes e séries. Do Sete! Lançamento do brabo, cara! Lembrando, o canal do Sete na descrição, junto com o link do vídeo original, peço que vão lá dar um apoio pra ele. E se você também quer o paraquedas aqui no canal, apoia a gente se inscrevendo, que é muito importante. Isso motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo pro canal, tá? Enfim, não tem muita enrolação, não. Vamos direto aqui pro vídeozão do Sete, pegar mais sugestões de vídeos... De vídeos não, né? De filmes, séries, talvez até animes. Não sei, vai que o Sete solta um animezão aí do nada de mitade. Vai saber. Enfim, vamos lá. Play. Pode deixar, não vou soltar um Kume Rame Rame em casa. Você disse... Começa assim, já. Super natural. Pra se manter a salvo da Amara. Ela não pode pegar você aqui, pode? Tá nervoso. Entendo você. É... Amara. Eu fui um deus muito horrível. Meu trabalho era uma reedição medíocre dos seus maiores sucessos. Mas pelo menos eu nunca fui covarde. Vixi. Fala de Deus, caraca! Coragem, mano. A sensação da sua luz era impossível de descrever. Você me escolheu pra ajudar com as placas. Você era um anjo mais próximo da porta quando eu entrei na sala. Não há nada de especial em você, mas... Caraca, que maldade. Um pouco de dó. Eu só digo uma coisa. Bem feito. É? Ele é filha da mãe? Só digo bem feito. Ai, assisti recentemente. Muito bom. Dói. Só quem assistiu vai pegar. Precisamos da sua mão. Você escolhe se ela continua no seu corpo ou não. Poucas. Ela nunca cairia nessa. Ah, que isso. Ela tava totalmente na minha. Ela tava pensando que você era um babaca. Ah, ia demais. Cura. Por favor, escuta bem. Mas depois funciona. Com isso, eu só dou a vida do meu melhor amigo. Me ajuda. Então ele tem lábia, né? Sabemos. Vai andar aí agora! Droga! Ele te ouve. Diga a eles sua verdade. Eu não sou tão disto assim. Eu só tinha que entrar no sistema. Se eu te pego de jeito, eu te pego de jeito, eu te pego sem ar. Só se você quiser. Eu disse que eu tava na minha. Se você quiser, te pego de lado, eu te pego de quatro. Se eu te pego de jeito, eu te pego de jeito, eu te pego sem ar. Se eu te pego de jeito, eu te pego de jeito, eu te pego de jeito. Oi. A festa é lá atrás. Eu não vim pra festa. Cadê a doutora Sidney Burke? Você é da Flux? Ela entrou em contato com você? O que você quer com ela? E por que essa droga de disfarce? Imperfeitos. Que medo. Ou estraga o grande dia da sua sobrinha. Você não deveria ter de ter... É o ator do Luffy? É. Eita porra! Muito bom! É, filho! É, filho! O que é isso, cara? O cara nem conhecia, mano. O que é o lobisomem aqui, mano? O bruto tá certo. O capitão Patria tem que morrer. É isso. Custe o que custar. Eu achava que lá no fundo você era uma heroína. Você se enganou. Isso é besteira. Isso não vai acontecer. Eu não quero machucar você. Mas eu aturarei. Lucas! Não só sabe ler, 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 ler Até o Adqq. Olha, mas que azar. Somos três contra dois. O que isso significa? Se atirar em mim, tem 100% de chance de que o três ou o dez te acertem um tiro e vai estar morto antes de poder voltar e apertar o gatilho. Não. Olhou pra trás como eu. O que quer dizer é que se meu irmão atirar, você cai morto. Aí veremos o que acontece com o três e o dez. É. Caraca! Nanites, cortesia da Ray Palmer. Eles dão um pulso de alta frequência que desabilita sua velocidade. Não vai poder correr por um tempo. Caraca! 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 Esse homem é de respeito, né? Rapaz... Pô, mano, tá ligado? É brabo e tal... Você... Foi o pior pacto que eu já fiz nesse mundo. Ah, é o Coise que fez pacto com ele? Parece que é. Eu lembro que a gente viu um vídeo em que ele matava ele mesmo. E aí ele virava rei do inferno lá. A gente aí virou. Outro filme aí que a gente tem que ver. É brabo demais, mano. Ai, muito bom. Cara, muito bom, como sempre. E bem diversificado também, né? Isso eu acho bastante da hora do set. E também do próprio Norseman. Eles mudam bastante. Séries, filmes, não é sempre da mesma coisa. Porque assim, com certeza deve ser um pouco difícil você achar uma cena da hora. Pô, questão de criatividade. De todos os filmes e séries possíveis. Então assim, é difícil mesmo, tá ligado? Então realmente, cara, eu aplaudo de pé. Na verdade, de pé não é porque eu não vou levantar. Mas eu aplaudo o set pelo trabalho incrível que faz. O canal dele tá na descrição, tá? Junto com o link do vídeo original. Se você gostou, vá lá dar um apoio pra ele. E também apoia aqui o canal, se inscrevendo que é muito importante. Estamos em busca de pegar 50 mil inscritos aqui. Então dá esse apoio pra gente, beleza? É nóis, tamo junto. E vai! E tchau!